Música 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 Para ter... Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Elmila! 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 Música É isso aí, é isso aí. Quebra? Você vê. Ok. Mas aqui você vai nas criações atrás da frente. E aí você pode pegar para você. Vamos. Vamos com isso. Então vamos. Vamos lá para você. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o que é isso? É isso aí. Mas todos os dias estão começando. A língua é a língua, mas não podemos ver. Então, a língua é uma língua. A língua é uma língua de língua. Ou... A língua é uma língua. Ou a língua é uma língua. Então, eu vou ver. No vídeo, eu vou me lembrar o que está acontecendo. Depois do dia. Eu vou fazer uma língua. Eu vou fazer várias línguações. A próxima a língua é uma língua. Uma língua com três casas. A língua é parede para zero e pesado. worldwide. Zeiten também. Essa língua é uma língua de língua para não dizer. Euervo que possamos dripping claro. Para prazo, essas missões. Eu vou fazer muitas línguições. Seja uma língua é leatherinha. Quando ele entrou o banho em mão, ele dá um palco, ele dá um palco� Kyle O pessoal está dizendo que ele significa que eles são palcos Cada dia você me vê se comprimento que eu fiz um palco, o manhã não descobri, que eu fiz isso Apenas que eu fiz um palco eu vizinho Eu estou aqui em um palco e lixo alkali Vou depois ter uma vez quando me falar um palco e esses cololos Eu fiz um palco e eu viro, eu viro e eu fiz uma palco quando antes eu vou fazer isso, você quer que eu desire? Não. Ela diz que há uma casa que não tem. se transforma a casa para nós, se transformarmos pra a flor, não podemos fazer mais acima que дома. que se transformarmos por um ano passado para nós. você deve ter casa? Então se você quiser la porta em sua proteja e seu friends? Por que você quer isso que você quer segunda parte de Olhe, olhe. 30 anos por aí, nós precisamos nos stopped, um bão 120. Nós vamos nesse bão, nós vamos mudar a sua mão. Vamos, para nós vamos tomando. Vamos pegar, vamos lá. Vamos para pegar, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vezer a sua mão, vai ver a sua mão. Vamos ver. Vamos ver com o seu pessoal. Tchau, tchau. Isso, temos a sua mão, vai ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Você sabe que os filmeros são mais importantes. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. O que é isso? O que é isso? O que você vai ver se eu? O que você vai ver se eu? O que você vai ver? Pode continuar por a gente andar em casas deJim. A Mãe música está Sicil. Boa noite. E vamos ver se eu eco. Boa noite. Vamos ver se eu navegar e se eu nu. Nós ainda vamos ver se eu Lateral da Space. E aí? E aí? Vem tá bueno? Vem tá bueno? Alele aí, lembrez! Ele tem o que trishim? Abas, eu não vou pegar ele. Abas, almei ele em calcão. Maravilha, ele é em garacão e tem muito boa ele. 1 2 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 Estão louco? Não, não vai? Não vou morrer... Não tem! Estão louco? Estão louco? Estão louco? Estão louco? Um cruzado! Não tem um cruzado! Um cruzado! Use um cruzado! É, estou testando! Estám com você! . . . . . . É isso, amor? Sim. Então, você está entregando. Você está entregando a casa? O que é isso? O que é? O que é? O 1... O 1? O 1... O dessa é o teber? E aí Vamos lá. Não, não, não. Eu soube aí, eu. E aí? É isso aí! Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Já pux. Eu não vou. Eu não vou. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.